Hoje é sexta-feira, era dia de sair com ele no PC e eu acho que isso não vai acontecer. Não sei! Estranhei a palavra. Não tá rolando. Eu gravei esse com ele no PC faz duas semanas e alguns dias, sei lá. E eu lembro que quando eu gravei ele eu já não tava sentindo muita firmeza nele e agora que eu deveria estar editando ele eu não tô sentindo muita firmeza nele. E são fucking duas horas da tarde. Eu não comecei a editar ainda. Se eu começar a editar agora esse vídeo vai sair tipo uma da manhã. E aí eu tô inseguro porque ele vai sair atrasado, eu tô inseguro porque eu não tô confiante no material que eu gravei. Porque desde a última vez que eu fui pra Florianópolis e que eu voltei, o que faz duas semanas e alguns dias, eu não sinto firmeza no que eu tô fazendo. E desde que eu voltei também eu tô com várias ideias de coisas que eu quero fazer. Eu voltei muito animado pra voltar a fazer podcast. E não, não, não tá indo. Não sei, velho, não sei, não sei. Eu não consigo colocar a cabeça no lugar, eu tenho várias coisas que eu quero fazer, vários projetos. Eu queria voltar a desenhar, eu queria voltar a tentar fazer um podcast. Mas não tem firmeza no que eu tô fazendo. Eu sei que quem faz uma coisa pra internet e repete esse formato eventualmente vai ficar esgotado disso. E aí eu começo a pensar que eventualmente eu vou estar esgotado do formato do caminho no PC. E aí eu vou ter que descobrir outra coisa pra fazer. Essa preocupação não existe ainda, só que eu já tô pensando nisso. E aí eu começo a ficar em choque. E aí eu fico pensando, tá, mas o que eu tô fazendo tá certo ou não tá certo? E enquanto eu tô perdendo tempo pensando se o que eu tô fazendo tá certo ou não, a edição não tá andando. Porra, e como eu resolvo fazer a edição no dia que o programa tem que ir pro ar, qualquer atraso é um puta de um atraso. Às 4 horas eu vou ter que parar pra fazer outra coisa e essa edição vai ter que ficar um pausa, digamos assim. Eu espero conseguir voltar a fazer até às 5, mas pode ser que eu não consiga. Uma hora de render pra esperar e depois vou ter 3 horas de upload pra esperar, porque essa... E tipo, não, beleza, sabe, preciso tirar esse tempo pra mim. Preciso tirar esse tempo pra saber se o que eu tô fazendo faz sentido pra mim mesmo ou não. Às vezes eu sinto falta de ter uma equipe. Eu fico sempre vendo o PC no PC e estudando o que eu posso mudar, como que eu posso abordar, enfim. Porque é uma cópia de estrutura, né, a estrutura do programa é muito parecida. O fato de que o caminho no PC é feito em equipe facilita muito a produção dele. Eu preciso dominar um monte de coisas que o PC, por ser a pessoa que só apresenta o programa, ele não precisa. São coisas que ele não tem controle, digamos assim. Eu gravo, tipo, 4, 5 programas de uma tacada e vou editando conforme dá. Então, tipo, eu tenho que ficar planejando efemérides. Eu tô com 7 abas do Chrome aberta que é efeméride, porque eu tenho que saber no futuro. Não sei se eu tô me sentindo sobrecarregado com tudo isso, ou se o Cauê no PC está me sobrecarregando com relação a coisas que eu sinto que eu tenho que fazer. Eu nem sei se esse sentimento de sobrecarga faz sentido. Não é como se eu tivesse o meu dia tão ocupado assim. Parece que a minha cabeça gira tão rápido que eu vivo dentro dela, tentando colher os fragmentos das coisas que eu tô pensando. Por quê? Por quê? Eu não sei. É isso, eu sou louco. E agora eu tô gravando um vídeo que eu vou querer passar no editor, porque, sei lá, eu acho que caga alguns cortes aqui de coisas que eu garajei. Mas eu nem sei se... Eu não sei de nada, essa é a real. Talvez o Cauê no PC saia ainda. Eu acho que não. Mas se sair, vai sair amanhã, no caso do sábado. Tá merda, eu tenho coisa pra ver amanhã. Talvez esse Cauê no PC não saia. Acho até mais provável. E eu não tô feliz por tomar essa decisão. Que desgraça!